Música Sou Patrícia Ormarte, sou da Câmara de Arbitragem, Conciliação e Mediação de Guarulhos e hoje estamos aqui no programa Café com a Câmara. Hoje vamos entrevistar a senhora Karen Areda, da contabilidade Martins e Areda, que fica no Picanço. Karen, fica próximo a qual padaria? Boa tarde, Patrícia. Fica próximo da padaria Trigo e Mel, próximo também ao Bosque Maia, o shopping do Bosque Maia. O Parking Shopping, Parking Maia? Isso. Me diz uma coisa, você fez contabilidade e administração? Correto. Eu sou formada em administração pela FACIG e pelo ENIAC em Ciências Contábeis. Também técnico em contabilidade pelo Colégio Kennedy. Mas qual a tua preferência, tanto da contabilidade como da administração? A parte administrativa, de consultoria, parte de treinamento, financeiro, essa é a minha preferência. Se a gente for pegar as duas matérias, digamos assim, as duas faculdades de contabilidade e administração, a contabilidade mostra mais uma foto dos passivos e dos ativos da empresa. Como a empresa geralmente faz isso com a contabilidade através de balanço? Como é feita essa foto da empresa? É um conjunto. Elas trabalham, as duas áreas, elas trabalham juntas. Então, a parte do administrador é preparar todos os recursos, todos os documentos necessários, para que o contador venha e trabalhe em cima desses números e possa apresentar um fluxo de caixa, uma previsão em questão da tributação, se ela está dentro da tributação correta, ou se precisa de um planejamento tributário para um resultado melhor. Mas na parte de balanço, sempre é bom a empresa manter isso para saber como é que está a parte de ativo e passivo. Sim, é necessário. Para empresas do lucro presumido e lucro real é obrigatório. Nós mantemos de todos os clientes a parte contábil com os DREs, balanços, balancetes, sempre em ordem e em dia. E tendo toda essa documentação, ela é suficiente ou o fluxo de caixa, que muitas empresas às vezes não fazem, é importante o fluxo de caixa, ele é mais o teu presente, né? É. O fluxo de caixa já entra mais na parte interna. Então, é onde a gente tenta conscientizar os clientes que é importante ele ter uma pessoa responsável para fazer esse acompanhamento. A leitura do fluxo de caixa, muitas vezes nós damos o suporte, que é onde entra a consultoria. Então, vamos até o cliente, fazemos essa avaliação e mantemos o contato para poder tirar dúvidas futuras. E a parte de consultoria, você começa desde a abertura da empresa, é isso? Sim. A parte de consultoria funciona como? Tanto da parte de abertura, ou aqueles que já têm uma empresa e vêm se tornar nosso cliente, nós fazemos toda uma análise da situação da empresa, para encontrar quais são as deficiências, o que precisa melhorar, e até mesmo o que nós vemos que pode ser melhorado e que o cliente não apontou. E, para abrir a empresa, você tem vários trâmites, inclusive da prefeitura, que tem que ser feito, junta, demora um pouco. Como que está agora com o Covid? Demora um pouquinho mais do que antes, porque antes estava um pouquinho rápido. Agora... É, atualmente mudou até por conta da parte da viabilidade. Antes não era eletrônico. Antes nós fazíamos abertura em partes. Receita, junta, prefeitura, Estado. Hoje, tudo num sistema, que é o VRE da viabilidade. Então, você precisa da autorização da prefeitura sobre a localização, sobre a atividade, para aí sim, ela vai dar uma autorização para você dar andamento no processo. Aí você consegue a abertura e depois o CNPJ... Aí você consegue fazer o pedido de liberação na receita, através do DBE, que vem a parte da junta. Aí protocola-se os documentos e, então, você tem a liberação. Lembrando que antes nós tínhamos uma facilidade. Antes da pandemia, levava em torno de 24 horas. E hoje a gente leva para protocolar o tempo de análise da junta em torno de quatro dias. E depois que termina essa parte, você tem mais alguma coisa na prefeitura ou...? As licenças. Nós temos que verificar as licenças de funcionamento. No caso de indústria, tem a CETESB. Então, varia de empresa para empresa. A gente tem que saber qual o segmento dela e quais são as licenças necessárias. E aí vocês conseguem dar andamento a todas elas e entregar na empresa para eles poderem cuidar do dia a dia da empresa, né? Nós damos andamento. Algumas empresas, vamos dizer assim, no caso de a parte médica, odontológica, tem também outras particularidades que nós damos todo esse suporte. E na parte de licitação, vocês também preparam as empresas para elas poderem se preparar para uma licitação? Porque eles pedem vários documentos, né? Sim. Nós temos uma pessoa do jurídico que cuida só das licitações, né? Para preparar, ver se a empresa está apta, se ela tem suporte ou não. Ou que precisa complementar para ela estar participando da licitação. Então, se tiver que fazer uma alteração, se tiver que fazer alguma adequação, vocês também fazem isso. Isso. Essa alteração também seria como na abertura, uns quatro dias, seis dias, desde que esteja tudo assinado? Tudo funcionando normal. A gente consegue atender dentro do prazo. Tá. Então, nesse momento de pandemia, o que nós temos conseguido é o quê? Juntar o protocolo e apresentar dentro do processo de licitação. Já está acontecendo a licitação, então apresenta esse protocolo, num caso de enquadramento, que é simples, mas que também está levando o mesmo prazo. Você mostra o protocolo dizendo a data que está em andamento. Está em andamento. Entendi. E na parte de licitação, você tem alguém que, se a empresa tem interesse em participar, você tem alguém que faz pesquisa de editais, ou isso é uma coisa que a empresa já chega para vocês com o edital? No nosso caso, as empresas já chegam com o edital. E tem empresas certas que já participam desse processo. Então, ela só faz o acompanhamento e pede para nós dar andamento no que precisa. Preparar a documentação. Preparar a documentação. Sim. Até porque eles têm um prazo, né? Sim. E outra coisa, as empresas que precisam fazer a alteração contratual, como isso funciona também? Tem duas situações. Aqueles que já são clientes, então é normal. Os que não são clientes e já tem um outro contador, a gente precisa que eles tenham autorização. Por uma questão ética. Sim. De não atrapalhar, mas nós fazemos o trabalho. E agora que você falou isso da autorização, como que funciona a procuração? Como que está, vamos supor, se você não tem certificado digital, a empresa, como o CNPJ, como que funciona? Hoje não dá para fazer mais nada? Dá para fazer alguma coisa ou ficou bem restrito? Você tem que tirar o certificado? Está bem restrito, porque até por conta do agendamento na receita está escasso. Às vezes você consegue alguma coisa, mas é muito difícil. E quem tem que ir geralmente é um dos donos ou os representantes, né? Não, para protocolar não, porque você faz a procuração eletrônica, assina, reconhece firma, apresenta o RG com cópia autenticada e protocola. Aí demora mais. Mas leva mais tempo, e muitas vezes a pessoa está precisando com agilidade. Então, fazemos o quê? Pedido de certificado digital. E para você saber as dívidas da empresa, as dívidas da empresa relacionadas à receita, enfim, sem o certificado digital você não consegue tirar, né? Se aparece aquela certidão que ela não está negativa e que diz que você tem que ir lá buscar. Se for uma empresa do Simples, ou que você consiga o código de acesso, você ainda consegue consultar. Se ela for uma empresa do Simples, você consegue o código. Porque você tem o código de acesso. Certo. Então, através do código de acesso, você consegue entrar no ICAC e fazer a consulta. As outras... As outras... Ou a empresa vai lá, ou manda uma procuração, ou já... Ou já... Nós temos parceiros de certificadora. Então, pode-se tirar o certificado, até com menos, em vez de três anos, de um ano e meio, e faz uma emissão do certificado para poder fazer a consulta. Tá. É porque sem essa consulta você não consegue saber... Não tem como você... Analisar o que está sendo devido ali, ou se não existe nenhum... Em alguns casos é urgente. Então, assim, não dá para esperar você conseguir um agendamento, você conseguir uma senha. Quando a empresa é do Simples, você tem o código de acesso, mesmo que ela esteja com débitos, você ainda consegue trabalhar em cima. E como que está a parte dos sócios? Os sócios também têm que ter hoje um certificado digital, ou para o sócio já estar mais tranquilo, o CPF? Para as empresas do lucro real. Do lucro real. Ainda a entrega das declarações anuais. Não sei. Eu tinha baixado. Então, as empresas de lucro real, elas... As empresas de lucro real, elas precisam que os sócios tenham o certificado digital para... Isso. Para essa específica. Certo. Para a entrega de declaração específica anual. Agora, na parte de empresas que, às vezes, está inapta, ou uma situação cassada, pré-consulta, você não consegue retirar a emissão do certificado no CNPJ. Tá. Então, você pode tirar o e-CPF, no CPF do sócio, que você vai conseguir o acesso para a empresa. Ah, entendi. E, na parte das rescisões trabalhistas, como que está? Se a empresa não tem certificado, como é que tira a... Como é que chama a chave, enfim? Nesse caso, nós já temos os clientes. Então, todos os nossos clientes, a gente não está tendo dificuldade. Por quê? Ou já tem a procuração eletrônica para o nosso CNPJ-CPF, ou eles têm o certificado. Então, a gente não está encontrando dificuldade nessa questão. Porque, antes, já estava preparado. Não seja cliente teu, e ele não tem o certificado digital, ele precisa ou ter o certificado, ou a procuração para poder gerar a chave, enfim, para fazer uma rescisão, né? Isso. É necessário. Certo. Vou chamar agora um comercial e voltamos rapidinho. Você, construtora, quer validar o método construtivo que mais cresce no Brasil? A argamassa biomassa é um produto que segue as normas 15575 e 16590. Agora, sua obra vai ficar 40% mais barata, 4 vezes mais rápida. O produto segue todos os requisitos normativos e sua obra muito mais limpa. São mais de 4,5 milhões de metros quadrados construídos. E estamos com uma política especial para você ser nosso parceiro. Quer saber mais? Clique ou entre em contato conosco. E de volta com o programa Café na Câmara, hoje, entrevistando o Karen. Karen, a gente estava falando no bloco anterior sobre a carteira digital, sobre o processo da rescisão dos funcionários, né? As empresas têm as contabilidades que dão apoio, suporte para a empresa. Mas, muitas vezes, os funcionários acabam tendo vários problemas, né? O primeiro deles é que muita gente não sabe que tem que ter a carteira digital, né? Sim. Apesar de ter vindo do ano passado para cá, ainda tem muitos que desconhecem a questão da carteira digital. Então, nós damos o suporte e entramos em contato até mesmo com o funcionário, explicando para ele como fazer a baixa do aplicativo, onde vai estar a carteira digital e o preenchimento do que ele vai precisar. Tem que lembrar que é de responsabilidade do funcionário. Nós fazemos toda a orientação. Então, a contabilidade faz a orientação e a atualização de dados que são pertinentes ao departamento pessoal. Então, assim, resumidamente, hoje o funcionário tem que estar com uma carteira digital. A carteira em papel não tem mais validade. A carteira em papel ainda existe, né? Aqueles que já tinham, mas ele precisa fazer a baixa desse aplicativo para que as informações se cruzem. Então, quando ele for fazer a rescisão, todas essas informações já vão constar no sistema da caixa, para o seguro-desemprego, já vão estar lá, porque a contabilidade já alimentou essas informações. E quando ele vai fazer a rescisão e aí ele faz o pedido do seguro-desemprego, ele tem que fazer também por esse aplicativo. ele vai receber as informações que vão estar aparecendo no aplicativo, mas ele tem que ter baixado para ter toda a atualização, senão não vai ter essa atualização. Certo. Então, assim, ele precisa primeiro descer o aplicativo da carteira de trabalho digital, depois que ele já tem isso, no caso de ter uma rescisão, aí ele precisa, no próprio aplicativo, tem o submenu, que seria seguro-desemprego, e aí ele consegue fazer o pedido. De acordo com as atualizações vão estar lá, vai ter o pedido, vai entrar, a gente passa a informação para o funcionário e ele vai receber, vai conferir no aplicativo que já está atualizado. E você já tiveram problema de alguma empresa, de funcionário que tenha dois, três PIS? Porque a gente, às vezes, recebe esses problemas que, infelizmente, a gente não sabe como que aconteceu, mas o funcionário tem dois, três PIS e ele também nem sabe que tem, né? Ocorre, sim. Tem muitos funcionários que têm essa questão de quando iam na entrada, estavam com esse problema, a gente tinha que fazer uma re-ratificação para ele poder fazer a correção na caixa dessa informação. No momento do cadastro, muitas vezes, as empresas antes utilizavam um outro PIS. Então, quando você recebe a documentação para fazer o registro, tem que estar com todas as informações. E, muitas vezes, a gente sabe que faltava o número do PIS e o funcionário que estava fazendo o registro utilizava um número fictício, que pode ser de outro. Então, dá problema não só para aquele que está sendo registrado, como para o outro que teve a utilização do PIS de forma indevida. Ou, às vezes, até ter dois PIS e... Então, tem que ser feito, ou até administrativamente, a reunião dos dois PIS, no caso que seja o PIS do mesmo, ou fazer essa correção do PIS. Isso acontece. E, quando ele desce a carteira de trabalho, pode ter algum erro? Aí tem alguma forma? Vamos supor que o CPF está errado, o nome da mãe? Tem alguma forma? Caso apareça alguma informação incorreta, aí tem que fazer a atualização. Fazer o pedido, ele vai até a caixa, apresenta com todos os documentos e faz a correção. Certo. Acontece muito... Desculpa, Patrícia. Acontece muito quem troca o nome de casado e ainda estão com todos os registros com o nome de solteiro. Sim, sim. E não faz essa atualização, dá muito problema. Então, isso é uma coisa importante na parte dos funcionários, eles manterem isso em ordem. E a outra coisa que é importante também é o aplicativo do FGTS, para eles saberem, e o da caixa, onde eles conseguem ter acompanhamento se o NSS deles está sendo pago, se o FGTS deles está sendo pago, ver como está esse extrato. E muitos deles, às vezes, não sabem que eles já têm essa possibilidade de ver esses extratos. De fazer o acompanhamento. É importante eles terem, lembrando que essa senha é de uso pessoal. Então, assim, novamente, nós podemos dar assessoria de como ele fazia a baixa preenchimento, mas o acesso é dele para a consulta dele. É uma senha intransferível, intransferível, porque já aconteceu de passarem para um outro e ocorrer a troca do número de telefone, que é para resgate das informações. Então, isso interfere em outras situações que você vai precisar cadastrar o funcionário e vai ter problema. E, quando o funcionário mantém isso, ele consegue também saber se a empresa está fazendo os pagamentos, porque, às vezes, uma empresa que ele começou lá atrás, há 10 anos atrás, não fez os primeiros pagamentos, principalmente na parte do NSS, aí ele só vai descobrir isso quando ele vai se aposentar. Então, é necessário, os funcionários muitas vezes não fazem essa atualização de olhar, mas é necessário porque você só vai saber quando você vai se aposentar, se está pago ou não. Sim, é uma forma de acompanhar para não ter problemas futuros. E, quanto antes você tem esse diagnóstico, você consegue resolver. Exato. Bom, isso daí é um pouco na parte dos funcionários. Mas e nas empresas? Como que a empresa, o cliente trabalha com a contabilidade? É necessário entregar a documentação original? como que está a parte dos pagamentos? A gente sabe de muitas contabilidades, principalmente antigamente, que a empresa dava como se fosse um orçamento para a contabilidade, para ela fazer os pagamentos da empresa, principalmente impostos, NSS, enfim. Esses tributos que tinham que ser pagos, a própria empresa ia pagando. E, às vezes, a contabilidade, de repente, a gente não fazia ou havia algum erro. E quem responde por isso são os donos da empresa. Como que a contabilidade de vocês se organizou para que isso não aconteça? Bom, nós deixamos no nosso contrato de prestação de serviço que nós não recebemos nenhum valor para pagamento de impostos, tributos, nada. O nosso compromisso é encaminhar as guias em tempo hábil para que o cliente faça o recolhimento, para evitar estes tipos de problema. Então, conhecendo o que já aconteceu com outros, nós trabalhamos dessa maneira. Então, vamos supor, o importante de estar junto com a contabilidade é que a contabilidade vai gerar as guias, que, geralmente, o empresário não sabe como fazer. Então, a contabilidade gera as guias dentro de um prazo que dá tempo de você fazer o pagamento, manda para o empresário, e o empresário faz o pagamento e mantém essa documentação, tanto do comprovante quanto da guia que foi paga. Então, é uma coisa tranquila. Isso mesmo. Então, a responsabilidade da contabilidade é receber os documentos, como você havia perguntado. Nós recebemos via malote, cópias, mas, hoje, a parte fiscal, nós recebemos tudo em arquivo digital. Fazemos a importação para poder fazer a apuração dos impostos, fazer os fechamentos. Então, não precisa já encaminhar um movimento físico. Quer dizer, você pode manter ele digitalmente. Então, isso é muito bom também, porque a empresa continua mantendo os originais e manda para a contabilidade a parte, digamos, digital do documento. Isso. Tanto a importação também. Nós temos sistemas que se comunicam, fazem a importação, fazemos na nuvem. É uma facilidade. Então, a empresa disponibiliza o arquivo dentro do cronograma. Nós entregamos as guias dentro do cronograma. E fica como responsabilidade da empresa fazer os pagamentos. Isso é muito melhor, porque a gente sabe de alguns casos que depois tinham erros e caíam em cima do empresário. O empresário não sabia, mas, de certa forma, a responsabilidade também é do empresário, porque é ele que tem que fazer o pagamento. E algum cliente, alguma coisa diferente que já aconteceu com vocês, de algum pedido de alteração? Sim. Nós tivemos um caso em que, assim, a troca de titularidade por EIRELI não é possível. Certo. O que é EIRELI, para quem está escutando e não sabe? Empresário individual com responsabilidade limitada. Ele é um empresário, porém, os bens não se misturam no capital. Ele não responde. É diferenciado. E o EIRELI não tem sócio. O EIRELI não tem sócio. É o único. É um empresário que tem o valor, o capital da empresa tem que ser de, no mínimo, 100 salários mínimos. Certo. 100 mil reais, mais ou menos. 100 mil reais. Então, o que acontece? Não é permitida a troca de titularidade, no caso de uma empresa do mesmo segmento, de EIRELI para EIRELI. E eles queriam fazer essa troca. O contador disse que não era possível, que não poderia ser feito, mas nós conseguimos, via processo administrativo, em parceria com a Receita e a Junta Comercial. São os dois órgãos que se conversaram, que deram essa autorização e foi feito. Não no mesmo tempo que é habitual, mas foi feito. Quer dizer, é um cliente, dois clientes chegaram para vocês e pediram uma coisa que era bem difícil de fazer e vocês conseguiram dar um resultado para eles e eles conseguiram fazer essa troca de empresas, enfim, são empresas quase que pessoais, porque são só um sócio, e aí eles conseguiram trocar... É como você dizer que vai trocar o MEI de titularidade. É bem diferente. E parabéns por ter conseguido o processo. Foi um processo administrativo. Sim, foi um processo administrativo. Para pegar as autorizações e efetivar. Até por uma questão que era uma exigência do banco, e o contador falou que poderia não estar correto, mas está legalmente correto. E me diz uma coisa. Como você vê, como estamos aqui na Câmara de Arbitragem e Conciliação, como você vê nos contratos sociais e nas alterações que já tem a cláusula de arbitragem lá? Para caso, o dia de amanhã, sócios queiram dissolver ou queiram sair, é feito mais rápido através da arbitragem. Eu vejo muito positivo, porque isso ajuda o empresário a prevenir a imagem dele, as informações, ficar circulando. Então, eu vejo de uma maneira muito positiva, não só a questão dos contratos, como também os outros trabalhos da Câmara. Tá bom, Karen. A gente gostaria que você deixasse uma mensagem final para as empresas, enfim, para quem está nos assistindo. Olha, o momento é de você ter parcerias, mas parcerias sólidas, para que não te prejudique. Então, busquem, analisem bem, vejam o que podem te oferecer, mas não pelo que a pessoa está falando, e sim pelas indicações. Ok, muito obrigada, Karen. Obrigada. Encerramos aqui mais um programa Café com a Câmara. Obrigada. Música E aí E aí Obrigado.